Amigo, amigo, tem muita informação chegando no ar pra você, viu? Vamos trazer já detalhes a respeito das investigações. Ontem o delegado Vitor Dutra falou conosco sobre isso aqui. Você lembra? Eu fui a Jataizinho e lá falei, inclusive, com o filho da pré-candidata a vice-prefeito. Falei também com o pré-candidato a prefeito, que ela, a dona Dilmara, tá fazendo parte da mesma chapa. E eles acreditam que realmente a motivação é política em Jataizinho. Jataizinho resolvendo na bala os seus problemas políticos, né? Até me falaram assim, isso é Jataizinho sendo Jataizinho. O delegado tá investigando e vai achar quem fez isso. Uma casa em Jataizinho foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo. E a Polícia Civil está fazendo as investigações. A residência seria dos pais da pré-candidata como vice-prefeita da cidade de Jataizinho. Doutor Vitor, agora as investigações foram iniciadas e pessoas devem ser ouvidas. Como que está a investigação até o momento? Veja, foi instaurada inquérito policial pra apurar essa situação dos disparos. A gente aguarda que amanhã pela tarde ficou combinado pra que alguns depoimentos fossem prestados ali na delegacia. Informações iniciais é que ela teria escutado cerca de 13 disparos de arma de fogo. Foi até o local onde ela frequenta e que também seu pai moraria naquele local ali. Viu que ocorreram diversos disparos, inclusive atingindo uma área que tem blindex lá, quebrando essa parte do blindex. Cerca também de 5 disparos no local onde o seu pai era o quarto do seu pai. Então a gente espera que durante a semana, com algumas análises de câmara de segurança e também com alguns depoimentos, possa avançar nas investigações. As informações iniciais são essas que nós temos. A gente pede apoio à população, que caso tiver alguma informação que possa ajudar a polícia a identificar os autores desses disparos, que faça a denúncia através do 181 de forma anônima ou através do 3258-2004. O telefone da delegacia de Biporã, através do WhatsApp, também pode ser feita a denúncia e nós garantimos o anonimato. Doutor, essas denúncias devem ser feitas e são fundamentais para descobrir a autoria deste crime, uma ou mais pessoas? A motivação do crime ainda a gente não sabe, a gente pede apoio e ajuda a população, que ajude a Polícia Civil, através das denúncias, a identificar para que a gente possa aprofundar essas investigações e entender quais são os motivos desses disparos. Doutor, como a situação aconteceu durante a madrugada, inclusive, o senhor acredita que ninguém foi alvejado, mas pode ter sido um recado deixado à família? Pode, as investigações estão no início ainda, os donos da residência não estavam no local quando os disparos de arma de fogo, por isso que a gente ainda aguarda até amanhã para que a gente possa fazer esses depoimentos com a chegada deles e a gente avançar nas investigações. Através desses depoimentos também vai ser possível saber se a família já sofreu algum tipo de ameaça. Já há algum boletim de ocorrência anterior relacionado a este assunto, doutor? Não, por ora não foi identificada nenhuma ocorrência, as investigações seguem e a gente, como eu disse, pede apoio à população porque pelo que foi conversado preliminarmente, nem eles entendem o motivo desses disparos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.